Eles são invisíveis aos nossos olhos, mas não à nossa pele. Apesar de muito silencioso, ele deixa as suas marcas. Assim, são os raios ultravioleta. Você começa a se expor na infância, na adolescência, e quando você está na idade adulta, é que surgem todos esses problemas que poderiam ser evitados se algumas medidas fossem tomadas. Na Secretaria de Trânsito de Jundiaí, os agentes seguem a ordem da prevenção. Afinal, trabalham expostos ao sol. O protetor solar faz parte da lista de EPI, o Equipamento de Proteção Individual. A gente usa o protetor fornecido pela prefeitura, faz parte do nosso EPI, e também o boné, também fornecido, óculos de sol e essa luva. A gente tenta usar mais o protetor solar mesmo, tudo que a gente puder fazer é bom, né? E sempre tomando bastante água, né? Nas ruas, o cuidado com a pele é individual. Antes de sair de casa, você tem proteção de repente passar um filtro solar ou não? Olha, eu tenho o costume de passar todos os dias, porque assim, muito clarinho, então já tem umas manchas mais escuras devido ao sol, então eu passo. Toma o sol o dia inteiro, bato o pé no dia inteiro na cidade, eita, não tô nem aí. Nada de protetor solar? Nada, nem lembro, nem sei como compra essas coisas aí, viu? Os agentes de trânsito se previnem. A população está dividida, mas os números são exatos. De acordo com o doutor Paulo Cunha, dermatologista responsável pela campanha contra o câncer de pele, em Jundiaí, 70% da população não tem o hábito de usar o protetor solar no dia a dia. Não há necessidade de usar filtros solares de fator de proteção muito alto, 30 já é o suficiente, mas aplicado pelo menos duas vezes, às 10 horas da manhã e ao meio-dia, no mínimo, usar esse filtro solar. Segundo, usar chapéus, usar bonés, que também são fatores de proteção. Então, se você quiser fazer um pouco mais fácil, mas você pode usar o filtro solar no dia a dia. Então, se você quiser fazer um pouco mais fácil, mas você pode usar o filtro solar no dia a dia.